Olá, tudo bem com você? Meio dia e 17, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto, SBT e você está no ar. E ó, presta atenção porque hoje, sabe que dia é? É o dia mundial sem tabaco, é, sem fumo, sem cigarro. O dia foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, como um alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. A epidemia global do tabaco mata quase 6 milhões de pessoas por ano, gente, é muita gente. E olha, dessas, mais de 600 mil são fumantes passivos. Sabe o que é um fumante passivo? São pessoas que não fumam, mas convivem com fumantes. É, que moram na mesma casa, que ficam perto, que ficam ali conversando enquanto a pessoa está fumando. Isso é um fumante passivo e essas pessoas também adoecem, viu? Então, fica esperto. Se nada for feito, estão previstas mais de 8 milhões de mortes por ano a partir de 2030. Então, quer dizer, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E a gente aqui do SBT está fazendo a nossa parte, está conscientizando e fazendo um programa especial a respeito disso. Então, olha, se você fuma ou se você conhece alguém que fuma, quem sabe hoje não é o dia certo, né? A gente sabe que fumante não gosta muito que a gente fica falando, ó, para de fumar, vamos lá, para de fumar, porque o próprio fumante sabe que faz mal, né? Principalmente nos dias de hoje, né, gente? Todo mundo já tem consciência disso, todo mundo sabe do mal que faz, então não é só falar, mas sim tomar atitudes que realmente podem mudar. E o fumante tem que querer, acima de tudo, tomar essa atitude e mudar de vida. E é isso que a gente vai fazer hoje. Quem sabe dar uma forcinha aí para você que já tem, né, essa vontadezinha aí dentro do peito de parar de fumar, ou você que quer ajudar o seu companheiro, o seu amigo a parar de vez com esse vício. Então, a gente vai conversar com profissionais a respeito disso hoje. Bom, mas antes, chegou a hora de falar de saúde e CAP com você, que hoje está assim, ó, de prêmios para a gente que mora em São José do Rio Preto aproveitar de montão, ó. O primeiro prêmio nessa semana, 5 mil reais, o segundo prêmio, 10 mil reais, no terceiro prêmio, 15 mil reais e no quarto prêmio, olha quanta grana, 150 mil reais. E tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 4 de junho, às 10 horas, aqui na nossa casa, no SBT Interior. E olha, para você concorrer, é fácil, você já sabe, é só comprar o seu certificado de contribuição no valor de 10 reais, é super baratinho. E aí, ó, torcer bastante. Lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite e concorra você também. Bom, vamos falar do Dia Mundial contra o Fumo. É, as minhas convidadas já estão aqui. Bel Garcia, ela é psico-oncologista, e também a doutora Mariana Bilac, pneumologista, e elas vão conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bom com vocês, meninas? Boa tarde, muito obrigada por terem vindo. Tudo bom, Bel, querida? Muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, Mira. Tudo bom, querida? Tudo bom, Mariana? Bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, eu fico espantada que na época que a gente vive, com tanta informação, com tanta coisa boa para fazer na vida, né, as pessoas ainda morrem por conta do tabaco, por conta do vício. E eu queria entender, né, porque muitas delas não querem, às vezes, fumar e aí continuam fumando. Ou seja, é um vício mesmo, né? É um vício físico, mental, psicológico e tudo mais, que leva a doenças gravíssimas, leva a morte, como todo mundo já sabe. E tem uma causa, Bel, que a gente possa falar? Por que as pessoas começam a fumar e por que depois é tão difícil sair disso? É, eu acredito, assim, que primeiro que é um contexto amplo, sabe, Mira? Não é só físico, não é só emocional, é social, né? Antigamente, há muito tempo atrás, era muito bonito fumar, né? Os filmes traziam, as propagandas traziam, né? É, tinham propagandas, né? Sim, que parece que o rapaz bonito estava ao lado de uma moça bonita porque ele fumava e tinha carros grandes, enfim. Agora a gente já sabe que isso acabou. Mas, infelizmente, aquilo, eu acredito que o cigarro, como a bebida, como uma comida em excessiva, compra em excessiva, vai tampar um buraco, né, que está dentro da gente e que não é, o cigarro ilusoriamente resolve. Infelizmente, ele complica muito mais, ele dificulta muito mais tanto essa resolução interna como aquilo que vai causar para a pessoa e para quem convive com a pessoa, né? Então, eu acho que tem muito, precisa ser interdisciplinar o cuidado com a pessoa que quer parar de fumar, né? E muitas vezes é interessante que, às vezes, as pessoas acham que não querem parar porque criou um hábito. Então, a gente sempre ajuda, assim, pensando, vamos substituir o hábito, né? Porque tem muito da parte oral, né? O hábito fica na parte oral, a pessoa sente aquela sensação, aquela vontade de colocar alguma coisa na boca, né? Então, troca o cigarro, coloca uma cenoura do tamanho do cigarro, corta a cenoura do tamanho do cigarro, um pepininho do tamanho do cigarro, segura na mão, vai ter a sensação e coloca na boca, né? Vai trocar a coisa ruim pela coisa boa. Isso que é o legal, né, gente? Nós, em primeiro lugar, a gente tem que querer, né? Porque depois que a gente quer, a gente consegue enxergar as possibilidades que a gente tem para mudar, né? E ajuda não falta, né? Doutora, no consultório, a gente trouxe você como pneumo para dar a sua opinião, mas a gente sabe que o cigarro não traz só malefícios ao pulmão, né? E sim para o corpo todo. Depois que uma pessoa, ela inicia o cigarro, eu vejo muitos adolescentes, inclusive, iniciando isso, eu fico muito triste, até o próprio Narguile, que acham que é um produto que não faz mal, e eu queria que você falasse a respeito disso também, porque eu acho que só o prazer de colocar na boca, como você disse, aspirar, já pode se tornar um início para uma coisa um pouco mais forte que venha depois mais carregado de nicotina. Estou certa? Está certa. O que a gente tem que frisar sempre, que todo mundo já fala muito, é nessa questão dos malefícios do cigarro. Câncer de pulmão, acho que é o principal que todo mundo fala, de um modo geral, mas a gente não tem que pensar só dentro do pulmão, os malefícios não estão só ali. Claro, o enfisema, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que o paciente fica bem limitado com a questão de exercícios diários mesmo, de banho, ele apresenta um cansaço exacerbado, câncer de boca, de língua, de bexiga, tudo isso vem aumentando com o uso do cigarro. O infarto, morte súbita, AVC e outras tromboses em geral, a gente pode sempre relacionar o cigarro. Você tocou num assunto que é bem importante, Miriam, sobre o narguile. O narguile é muito mais prejudicial que o cigarro. Olha ali. Porque além do tabaco, ele tem o carvão. Então, a quantidade dele de monóxido de carbono é bem mais alta do que o cigarro. 45 a 60 minutos usando o narguile, equivale mais ou menos a você fumar 100 cigarros. Tá brincando. Então, os pais que acham que o adolescente tá numa festinha inocentemente fumando narguile, deve se atentar a isso porque realmente ele faz mal. Com certeza, faz muito mal. E o narguile também... Não é só uma fumacinha ingênua. De maneira nenhuma. E ele aumenta o risco de doenças graves associadas, porque vai passando boca a boca. Então, pode aumentar, inclusive, o risco de hepatite C. Isso é bem grave e é bem preocupante. Porque as crianças, cada vez mais cedo, estão começando a usar narguile. Porque vai em festinha, acha que é inofensivo, não tem aquele cheiro que o cigarro tem. É, e vai com aguinha ali, não sei o que, acha que tá só um vaporzinho. Não, de maneira nenhuma. É prejudicial e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Você falou uma coisa sobre os jovens experimentarem o cigarro, né? A gente tem mais ou menos uma porcentagem de até 45% dos jovens entre 13 e 15 anos que os pais fumam dentro de casa que já experimentaram o cigarro. Aí você vai conversar com um jovem assim, mas você não sabe o que prejudica, de todos os malefícios? Ele sabe o que prejudica, mas aí entra na questão de hábito. Aquela questão do social. A Bel falou. Exatamente. Então, o cigarro é uma coisa que a gente tem realmente que debater cada vez mais. E graças a Deus, hoje em dia, a gente mostra o lado negativo. Não é só mais a parte bonita como era anteriormente. O lado bonito não existe mais. Não existe. Nunca existiu. É a coisa mais fedida que existe também na face da terra, na minha opinião. E vou mostrar aí, já que a gente vai mostrar só o lado negativo nesse primeiro bloco, porque no segundo bloco a gente vai mostrar o lado positivo do cigarro. Sabe qual é? Parar de fumar. O lado negativo é esse aí. Olha só o pulmão do fumante e o pulmão do não fumante. Tá aí, ó. Pulmão saudável. Olha que legalzinho que ele é. E olha o pulmão do fumante. Parece que é uma cinza de cigarro ali, né, doutora? Fica horrível e ele perde, ele vai perdendo a função. Porque o pulmão, os pulmões servem pra quê? Troca gasosa. Entra oxigênio e sai gás carbônico. E esse oxigênio é filtrado e levado pra todo o corpo. Certo. Além dele perder essa função, ele perde a elasticidade. Então, ali acumula secreção, acumula muco, o paciente vai ter pneumonia de repetição, o paciente vai acabar ficando dependente de um catéter de oxigênio por essa dificuldade de troca gasosa. Então, isso é importantíssimo e fica daquele jeito mesmo, fica feio, né? Olha só. E me diz uma coisa, doutora, uma pessoa que começa a fumar e aí ela resolve parar. Ela fumou um ano e resolve parar. Ela deve passar num pneumo pra ela fazer algum tipo de exame, pra ela ver se tá tudo ok. Quando que ela deve ter essa preocupação com os pulmões? Ou ela fumou 20 anos, como que ela põe na balança? O pulmão, ele volta? Ele se reconstitui ou não? Certo, Miriam, assim, o pneumologista deveria ser consultado anualmente, semestralmente, como cardiologista é. Olha só. Pra avaliarmos também, tanto por imagem, quanto por prova ventilatória, prova de função pulmonar. No paciente fumante, vai estar prejudicado, tanto a arquitetura, que nós vamos ver no raio-x, na tomografia, como a função pulmonar. Então, é importante. Ah, quis parar o cigarro, então ali eu fumo, ainda não sei se eu quero ou não. Passa no pneumologista, nós vamos avaliar, nós vamos conversar, pra discutir qual que é o melhor método pra este paciente parar o cigarro. Que é o que a gente já conversou. Não são todos os pacientes que são dependentes de nicotina. Pra gente guiar melhor o tratamento, né? Por isso a equipe multidisciplinar com o psicólogo. Existem pacientes que se beneficiam com a terapia de nicotina, que é o adesivo ou a goma. Existem pacientes que precisam de antidepressivos associados. Então, isso tudo é conversado, inicialmente, conosco, pneumologistas. E depois nós encaminhamos também pra outros profissionais pra nos ajudar nesse sentido. O Bel, você no consultório recebe muito, por ser psico-oncologista, né? Pessoas que já chegam em diversas fases, né? Do câncer inicial, terminal. Junto do cigarro, você recebe muitas pessoas lá que se arrependeram por ter fumado uma vida toda? Eu recebo pessoas que a hora que o médico deu o diagnóstico, ele pegou o maço de cigarro e jogou no lixo do médico. Né, Mira? Só que eu acho que a tentativa, eu acho que isso que a Mariana disse é muito sério. Porque a gente precisa fazer as coisas antes dos problemas aparecerem. Então, acho que um programa como esse, assim, é importantíssimo pra gente poder elucidar e mostrar que existem outros caminhos que pode aplacar e preencher essa coisa interna. Eu tava vendo, não sei se você viu um vídeo da Magde Paula, que era ex-esposa do Chico Anísio, você falou do pulmão que virou cinzas, né? E ela falou, uma pessoa, um pai como ele, um artista como ele virou cinzas, né? E, assim, nos últimos dois anos, o sofrimento que foi dele, né? Então, o que a gente, acho que a tentativa, essa coisa do narguile é seríssimo, né? Muito novo, né, gente? Muito novinho, um adolescente, um corpo puxa a vida. Mas é bonito, né? É um objeto inclusive bonito. Sim, sim, sim. De enfeite, tudo. Sim, é ativo, né? Cheiroso, é gostoso de se ver. A gente não imagina que ali tem alguma coisa negativa. Mas, ó, no próximo bloco a gente vai falar como você pode se livrar disso. Porque tudo tem um jeito, tem um caminho bom pra se cuidar. E um caminho legal é o esporte, gente. E, olha, uma dica que eu vou te falar agora, que você pode ir lá no dia 11, já pode começar muito bem. Vem aí o Voo de Bike Bem Saúde. Ó, dia 11 de junho agora, já anota na agenda. A partir das 8 horas da manhã, com saída da Decathlon. É o Voo de Bike Bem Saúde, um evento muito legal que resgata o clima dos tradicionais passeios ciclísticos, reunindo toda a família, trazendo lazer, entretenimento pra todas as idades, tá? O percurso do passeio também tem estrada de terra, será uma experiência marcante pra toda a família. E os grupos de pedal já estão se preparando. Veja só. O Pedala Monte surgiu de uma união de três grupos que existiam, né? E nós formamos um grupo amigos do pedal. E como começou a aparecer bastante participantes, bastante pessoas interessadas, nós reunimos, unimos os três grupos e montamos o Pedala Monte pra participar de eventos. O pessoal, a gente teve um evento, né? E a gente foi fazer um passeio ciclístico na cidade. E o pessoal, um dos coordenadores, chamou a gente pra pedalar e estamos nessa até hoje. Pra mim foi muito bom, muito importante. Me ajudou muito psicologicamente, fisicamente. Tá sendo excelente pra mim. Normalmente a gente participa aí uma vez por mês, a cada 45 dias. Normalmente a gente vai em quase todos os pedais solidários. A gente junta a galera aí, se organiza, coloca nas bicicletas, nos transportes apropriados. E a gente costuma aí sim. Legal, né gente? E o evento vai contar com food trucks, passeio, também estrada de terra, espaço kids, brincadeiras pra todas as idades, atividades em medicina preventiva e muito mais. Então, como eu te falei, anota na sua agenda dia 11 de junho, a partir das 8 horas, com saída da Decathlon. O percurso também terá estrada de terra de 15 quilômetros. A largada acontece às 9 horas da manhã. A retirada dos kits será um dia antes, dia 10 de junho, das 10 da manhã até as 10 da noite. Você tem o horário pra retirar na Decathlon. E o que é legal é que a inscrição é em prol da ACD. Você vai doar um brinquedo e retirar a sua camiseta. Informações você acessa bensaúde.com.br e a realização é Bensaúde e SBT Interior. Um bom caminho pra você, hein? Eu te encontro lá no dia 11 com certeza. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser assim. Meio dia e 35, estamos de volta. E olha que legal, gente. Vai acontecer aqui em São José do Rio Preto a final do Miss Brasil Plus Size oficial, dia 3 de junho, no Teatro Paulo Moura. É agora, esse fim de semana. E vai contar com diversas atrações. Veja só. Zulaie, cantora da nossa região, que tá fazendo muito sucesso. Nadir Carvalho, acompanhada do músico José Maurílio, cantora super reconhecida do grupo Tangolero. Dança do Ventre com Maria Tereza. Dança flamenca com gabinete de dança by Carol Gianjulio. Participação especial aí, ó, do nosso padre Silvio Roberto, querido. E o evento também contará com a presença dos seguintes palestrantes. Juliana Pereira, que é estilista de moda plus size. Bruno Carrilho, consultor de moda e imagem. Clóvis de Souza, psicólogo. Aline Gatti, life executive coach. E o concurso tem a decoração de Astéria Quintana e produção de Silvio Fernandes. Lembrando que a Renata Sass é a pioneira na realização do concurso Miss Brasil Plus Size oficial. E nós temos o grande prazer em receber o evento em nossa cidade. Eu vou ser jurada, tô lá esperando todo mundo. Dia 3, às 20 horas, no Teatro Paulo Moura. Mais informações, mbps.com.br ou pelo WhatsApp no 1799258-5665. Combinado? Espero você por lá, tá bom? E, ó, dá uma olhadinha no meu look de hoje. Você gostou? Ó, a calça assim tá fazendo o maior sucesso, né? Lerris, fabricação própria, veste do 38 ao 50. Ela é cheia de brilhinho, gente. Adorei, super confortável. Você pode entrar nas redes sociais, que já estão aqui embaixo. Telefona agora pras meninas, que com certeza elas vão falar onde tem uma representante da Lerris aí na sua cidade. Parceríssima do SBT em você e com certeza me veste muito bem e vai vestir você também, tá bom? E olha, agora nós vamos conhecer a história da Betinha. A gente foi até lá conversar com ela. E a Betinha, ela fuma desde os 20 anos de idade. E ela parou de fumar faz dois meses. Tá sendo muito difícil pra Betinha, com certeza, né? Mas o que vale a pena é que ela tá dando o exemplo. Veja só. Eu sempre odiei que a minha mãe fumasse. E sempre pedi pra ela parar. Sempre, a vida inteira, desde criança. Chegava a esconder os maços de cigarro dela. Sumir com o cigarro, tudo. E aí agora foi um ano pra ela ir diminuindo, parando. E aí, graças a Deus, dois meses sem. Nossa, nem acredito. É triste. Por exemplo, você fica muito assim, você não tem o que trocar o cigarro, porque nada compensa ele. Então, por exemplo, muitas coisas não tem mais graça. Você sai, bate papo, vai tomar uma cerveja, aí você vai pegar um cigarro, você não vai. Entendeu? Então, você lembra dele todo dia. Tanto é que às vezes eu falo, ai, chega. Não, na minha idade já não vou mais passar por isso. Aí você olha, ai, tô tão feliz que você parou. Aí você fala, tá bom. Então, vamos lá, né? Vamos tentar mais um pouco. E meu marido faleceu, fazem dois anos. E aí, logo depois que ele faleceu, elas começaram. Aí começaram, mãe, agora você vai se cuidar. Agora você vai. E eu falava, gente, o cigarro não tá me fazendo mal. Eu tô super bem, eu não sinto nada. Mas elas apavoraram. E aí foi, até hoje, fui tentando, tentando. Porque é difícil, você não consegue... Você costuma falar, ah, eu faço a hora que eu quiser e eu paro. Não para. Não para. Aí você tem que ter uma motivação maior. Se não fosse realmente, se não fosse as duas, eu não teria parado. A gente sempre praticou atividade física. Minha mãe caminhava sempre com meu pai. Só que ela tinha um ritmo mais devagar. Eu comecei a correr e queria que ela corresse comigo. Ela não aguentava correr 100 metros. Ela cansava muito. A respiração dela era bem difícil. E hoje, desde que ela parou de fumar, ela tá andando todos os dias, duas vezes por dia. E ela chega a caminhar 15 quilômetros por dia e ela tá começando a correr. E ela já falou que ela sente a diferença. Que dá pra perceber. Só na respiração, por enquanto. Não adianta ela falar que não. Isso vale a pena, apesar de tudo que eu tô passando, porque é triste. Você sofre com isso. Mas, então, é isso que eu falo. Você tem uma compensação. É isso aí, Betinha. Vai firme, vai firme, vai firme, vai firme. Aguenta aí que vai valer a pena pra você, com toda certeza. E por que é tão difícil parar, assim, de fumar, hein, Bel? Bom, primeiro que as coisas fáceis, elas não são tão as melhores. Por que a gente não pode enfrentar? Tem tanta coisa difícil na vida, né? Sim, mas a gente não enfrenta tanta coisa difícil. O negócio é a gente querer enfrentar. Não é querer parar de fumar. É se sentir capaz de enfrentar o obstáculo. E de saber que a gente faz escolhas na vida, né, Mira? E que toda escolha leva a gente pra um caminho. Então, se eu quero algo de bom pra mim, eu vou tentar fazer... Tentar não. Eu vou fazer o que for melhor pra mim. E uma coisa que você falou pra mim um dia, que eu não esqueço mais. Você falou pra mim, Mira, eu trabalho com pessoas que já estão enfrentando a doença. E eu quero fazer alguma coisa antes. Antes. Pras pessoas que não estão doentes. Porque a gente pode se cuidar antes de ficar doente. E é isso que é... O nosso papel aqui é esse. A gente tá te dando um aviso antes. Porque depois que ficou doente, aí tá doente. Aí o que você prefere enfrentar, né? É uma escolha. É. Eu acho que a gente, assim, a gente tem a possibilidade de... A cada dia nos é dado um presente enorme que a gente recebe sem, às vezes, nem merecer, mas a gente recebe o dia de hoje. Se eu fiz ontem ou não fiz, se eu falei ou deixei de fazer, não tem como eu fazer nada mais. Mas a partir de agora, de hoje, você tem possibilidade de mudar. Faça por você o melhor. Isso é. E sempre há tempo, não há, doutora? Sempre há tempo. Não é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que pensar e acreditar que vale a pena sim. E eu queria até dar um exemplo, contar uma historinha rápida, Mira, de uma coisa interessante de dia a dia nosso de consultório. Às vezes paciente que já fuma há 40, 50 anos, dependente de oxigênio em casa, de catéter de oxigênio, que parou o cigarro e que chega pra gente depois, no retorno, faz uma nova espirometria, tem uma melhora da função pulmonar. E ele, no dia a dia, percebe. Olha, doutora, antes eu tinha que ficar 24 horas com oxigênio. Agora, por exemplo, eu consigo tomar banho sem oxigênio. E não me canso tanto. Então, o próprio paciente vai percebendo isso no dia a dia. Como a Betinha disse agora na reportagem, ela percebe uma melhora, ela percebe que vale a pena. E realmente vale a pena. Muito bem. Então, quer dizer, sempre, qualquer época, é época de parar. Exatamente. Não tem essa, ah, mas eu já fumo há 30 anos mesmo, né? Então, agora eu não vou parar. Não, para com isso, né? Você tem que pensar na, quando você estiver mais velho e tudo mais, os problemas que vão vir, né? E tem gente participando do nosso WhatsApp. Eu quero mandar um beijo aqui pra Márcia de Birigui. Oi, Mira, essa explicação sobre o cigarro, pra quem fuma, é muito boa. Um beijo pra você. Obrigada pela participação, viu? Agora aqui, minha avó tem 81 anos e ela faz uso do fumo. O problema de saúde que ela tem é hipertensão. Gostaria de saber da doutora se isso tem alguma relação. O uso do fumo pode acarretar nela por causa da idade? Ela não pôs o nome, mas um beijo. Obrigada pela participação. Pode. O cigarro, o tabagismo, piora muito o quadro de hipertensão. Às vezes, em paciente mais idoso, tem outras comorbidades associadas, uma coronariopatia. Mas em pacientes mais jovens, é muito comum, inclusive, quando o paciente para o cigarro, ele para o remédio da pressão. Porque a pressão normaliza. Então, tem uma relação bem estreita entre o cigarro e a hipertensão, sim. Ok. Agora, a Graziella de Votuporanga. Um beijo, Grazi. Queria saber se uma pessoa que masca fumo tem algum problema, se prejudica a saúde. Tem. Prejudica porque ele vai absorver os componentes do fumo, através de via sanguínea. E os efeitos locais. Câncer de boca, câncer de língua, vai escurecendo dentes, escurecendo gingiva. Então, tem sim. Faz muito mal. Tanta coisa boa, né? Para mascar, né? Um chicletinho, né? Uma frutinha. Luciano de Araçatuba. Beijo, Lu! Minha mãe fuma cigarro de corda, desde os 14 anos. Também faz mal para a saúde? Faz. Faz muito mal, porque ele tem ali o fumo, com as mais de 7 mil substâncias. E ali não existe o filtro do cigarro branco, do cigarro comum. Então, também faz muito mal. Todo tipo de cigarro faz mal. Cigarro de palha. Porque às vezes você fala, ah, cigarro de corda, né? Porque pensa que é mais natural ali, né? Tudo isso faz mal. Acho que ficar perto de quem fuma. Não é só fumar. Também, né? O passivo. Quer dizer, não é só o cigarro. É você estar perto de alguém, né? Que fuma já faz mal. Agora, quem está em casa, falou, ok, Mira, você me convenceu. Vou parar de fumar agora. Qual é a primeira atitude dessa pessoa? Porque a gente está falando de um vício. A gente está falando de um vício que não é fácil. Então, ela simplesmente pegar o maço, jogar no lixo, virar as costas. A gente sabe que pode voltar atrás, pode ter uma recaída. Ela ficou triste, ela brigou com o marido, brigou com o namorado. Entrou na TPM ou achou que vai ficar gorda, vai pegar o cigarro de volta. Como que essa pessoa consegue manter, tentar manter a força, tentar manter o hábito e seguir firme e não voltar de fumar? Ela tem que pedir uma ajuda, ela tem que fazer alguma coisa dentro de casa. Você falou da cenourinha. Tem mais alguma coisa que ela possa fazer, essa pessoa, para conseguir parar? Porque a gente tem que ajudar. Eu acho que a primeira coisa é ter um objetivo, né, Mira? Eu acho que a Betinha deu um bom exemplo. Que ela, talvez, ela racionalmente, ela não acredita que esteja fazendo por ela. Ela está fazendo pelas filhas. Mas eu acho que a gente precisa ter um objetivo na nossa vida, né? E tem alguns recursos mesmo, né? Até aquele cravinho da Índia, que a gente põe no doce de mamão, aquilo lá... Porque é uma dificuldade que a gente tem da parte oral, né? O cigarro. Então, se você estimular aquele estímulo que, a princípio, é fisiológico mesmo, de ter alguma coisa na boca, você pode substituir por outra coisa, né? Certo. Mas eu penso que uma ajuda, assim, da parte emocional, uma ajuda, um contexto onde vai, acho que aquilo que a doutora Mariana falou, de consultar um epidemiologista, de ver a parte física e a parte emocional, aí a gente faz, agrega uma ajuda com a outra, né? Porque não é tão fácil assim, né? Quanto parece. Mas a primeira coisa de todas é querer parar. Querer parar. E procurar, claro, um acompanhamento, uma ajuda pra fazermos um questionário, uma anamnese inicial, pra saber o grau de dependência desse paciente, que existem graus diferentes de dependência. E até orientar a medicação. Se é uma terapia combinada, né? Com duas medicações diferentes. Isso é importante, pra gente conseguir guiar e trilhar ali o melhor caminho pro paciente. Porque quando a gente quer mesmo, né, gente, a gente consegue. Quando a gente quer, 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 a gente consegue. Pensa assim, ó, se alguém fosse te dar uma grana muito boa, muito boa pra você parar de fumar, você não ia parar? Ia. Então, vamos lá, né? Vamos pensar. A gente tem que pôr um objetivo na vida, né? Então, a gente põe aí, põe um objetivo na sua cabeça. Se isso fosse acontecer, você não ia parar? Ia. Então, aconteceu esse pouquinho, meninas, porque agora eu tenho mais uma dica pra você, ó. Você quer crescer na sua vida? Quer investir em educação? Mas tem que ser uma educação de qualidade pra garantir aí um futuro melhor pra você? Então, primeiro você para de fumar, depois você vai lá na Uniplan. Porque lá você vai pagar uma mensalidade de R$ 169,00 e vai contar com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa. É o melhor custo-benefício do mercado. E quer saber mais? Você paga só R$ 50,00 pela matrícula pra estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas. É isso que você ouviu, ó. Não tem pegadinha, não. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Então, você pode. Faça já a sua inscrição, que é gratuita no site AquiVocêPode.com.br Ou ligue no 0800-725-0045 0800-725-0045 Uniplan, aqui você pode. E olha, a gente vai pra um rápido intervalo E hoje, dia 31, é o dia do desafio. Você já viu aí o dia do desafio? Tem muita gente, ó, se exercitando, né? Cumprindo a sua parte no dia do desafio. A gente já viu no jornal, muita gente assim. Então, hoje, a gente aqui no SBT e você Também vai cumprir o dia do desafio. Porque, olha, o esporte ajuda muito É um dos caminhos pra você começar A deixar o fumo de lado. Então, que tal, né? Você pode colocar o desafio na sua vida de hoje De parar de fumar e começar a se exercitar. É, e eu vou ser bem chata hoje Até o fim do programa eu vou pegar no seu pé. Um rápido intervalo, a gente já volta. Voltamos e agora chegou a hora de falar com você Que mora em Presidente Prudente e Arassatuba E toda a região, ó, tem que aproveitar de montão O SP Capo chegando com muitos prêmios. O primeiro prêmio nessa semana, 5 mil reais O segundo prêmio, 10 mil reais O terceiro prêmio, 15 mil reais E no quarto prêmio, 150 mil reais pra você E tem também os giros da sorte Que continuam com 10 prêmios de mil reais O sorteio é ao vivo, domingo, dia 4 de junho Às 9 horas, aqui no SBT Interior Pra você concorrer é só comprar esse certificado de contribuição Que é baratinho, custa 10 reais E aí torcer bastante Lembrando que o SP Capo tem a realização Da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Bacana, não é? E bom, hoje é dia 31 É o dia do desafio Você sabe o que é o dia do desafio? Muitas pessoas ao redor do mundo Param o que estão fazendo E daí vão lá fazer 15 minutos De atividade física É, isso aí E o esporte ajuda muito, né? A gente sabe, no combate ao fumo também Então a gente fez esses dois links Hoje aqui no programa E também pra colocar aí um desafio na tua vida Né? Que tal? Você pode fazer uma troca Que tal? Do fumo pelo esporte No dia do desafio Colocar um desafio na sua vida A gente sabe que é um desafio difícil Mas que você pode cumprir Depois você conta pra gente A gente coloca aqui no programa E aí, a Tati Que adora, né? Mexer o corpítio Está com um grupo de alunas Se remexendo todas, é? Com a professora Michele E também com a secretária de esportes A Cleia Elas estão ao vivo Fazendo uma aula E contribuindo Para o dia do desafio Estão ao vivasso Agora, junto com a gente Aqui no SBT e você E aí, Tati? Tudo certo pro dia do desafio? Vocês já estão o quê? Estão zumbando por aí? Muito bem Mira, você viu só? Estou aqui na represa Esse ambiente gostoso O pessoal já vai começar aqui, ó No Despacito Que já já eu tô ali, viu? Já já eu tô Já ensaiei a coreografia Mas antes Temos dois desafios Como a Mira já disse Você que tá acompanhando o SBT E você E fuma Hoje o seu desafio É não fumar E o segundo desafio É trocar o fumo Por um exercício Principalmente hoje Dia do desafio E quem vai explicar Sobre o dia do desafio Pra gente é a Cléa Que está aqui do meu lado Que é secretária de esportes Aqui de São José do Rio Preto Tudo bem, Cléa? Tudo bom Ótimo Cléa, explica pra gente Como é e o que é O dia do desafio O dia do desafio São José do Rio Preto Tá participando Tá participando É um tipo de uma gincana Série de esportes Que é um exercício Que é um exercício Fazer uma caminhada Dá uma volta no corredor Nas praças Em qualquer lugar Não tem desculpa, Cléa Não tem desculpa Tá? A população de Rio Preto Todo mundo hoje Fazendo uma atividade física No dia do desafio Pra gente ganhar De Santa Maria Muito bem Só pra gente encerrar aqui A população de São José do Rio Preto Tá vendo só E você que tá fumando também Não esquece não Cléa, vou te convidar Pra dançar aqui comigo Viu? Agora vem cá Vem cá, Douglas Vou chegar aqui Do lado da Michele Tudo bem, Michele? Tudo bem Tudo ótimo Tudo ótimo E Michele já ensaiou comigo Que também tá nesse desafio Colocando todo mundo Pra dançar, Michele? Colocando todo mundo Pra dançar no dia do desafio Com zumba Que é a melhor atividade Que essa? E o legal A zumba Todo mundo pode fazer Todo mundo pode fazer É fácil É divertido Não tem regras O que importa é você se movimentar Adorei O pessoal aqui atrás Oi, gente Tá todo mundo animado Agora eu vou fazer o seguinte Como é dia do desafio, Michele Posso dançar também? Com certeza Despacito Despacito Salsa Ai, tô até aqui, ó Respirando fundo Tá aí, segura meu microfone Vou entregar meu microfone aqui Vambora Meu Deus, onde eu vou? Meu Deus Continua Aqui, ó Que música, gente Muito bom, gente É isso aí Palmas pra zumba O dia do desafio Acontece, gente Simultaneamente Em cerca de 20 países E tem como objetivo Motivar a população Pra prática do exercício físico Proporcionando bem-estar Melhoria da qualidade de vida Por meio da prática regular Do esporte, não é? Então, ó Um beijo pra todo mundo Que participou aí Espero que vocês aproveitem A represa A zumba E a gente fez a nossa parte Aqui no SBT E você que a gente podia Tá de fora desse dia do desafio Né, meninas? Você tem que aproveitar mesmo E isso daí Dançar e fazer a alegria Do pessoal, né? A Tati vai ficar lá Acho que até a tarde Agora zumbando Não vai ter jeito Bom, o esporte A gente sabe que é uma coisa Que ajuda muito Pra quem quer parar de fumar E também A troca de hábitos Não é, doutora? É, exatamente Miriam, é muito importante O paciente que quer parar O cigarro, né? Essa sensação do tabagismo Ele identificar os gatilhos O que que leva ele a fumar mais? Ou o que que motiva ele a fumar? É o estresse? É, por exemplo, a bebida alcoólica É quando sai com os amigos O café O hábito do café Logo o cafezinho preto logo cedo Ou o café após as refeições Então ele vai precisar Ter essa mudança de hábitos Nessa, pelo menos nessa fase mais aguda Que a gente fala que é a fase de ação Pra parar o tabagismo Pode durar de duas a quatro semanas Então isso é importantíssimo Ele detectar o que leva ele a fumar mais Ou a ter vontade de fumar mais E modificar isso Associar a outras coisas Que deem prazer Né? Por exemplo Uma academia Uma aula de dança Um esporte de um modo geral Ficar mais tempo com a família Ler um livro E lembrar, Miriam Que aquela fissura que a gente fala Aquela vontade absurda do cigarro Ele não dura mais do que cinco minutos Isso é comprovado Então ele tem que ter alguma coisinha ali na manga Algum truque Pra enganar ali o cérebro Com relação a essa fissura Então fazer uma ligação Entrar dentro de casa Se ele não fuma Em casa Ir pro quarto Ligar pra alguém Escovar o dente Dificultar Dificultar Exatamente Eu acho que isso Ouvindo você falar Eu não fumo Mas eu acho que isso vale Pra outras víciozinhos da nossa vida Como comer na hora errada Se você tá fazendo um regime Não é verdade Comer a unha Tem gente que quer parar de comer unha Então tudo é válido Porque a gente quer se compensar Né, Bel? Muitas vezes Então Ah, hoje eu tô nervoso Então eu vou fumar Ah, hoje eu não consegui fechar aquele cliente Então eu vou fumar Hoje eu não Não é assim, Bel? A gente tenta achar uma desculpa Sim, mas é que muitas vezes acontece Mira Sem a pessoa pensar que eu tô nervoso Vou fumar Isso, isso, isso Eu acho que essa mudança de hábito É bem interessante Quando Porque nós temos que entender Que o nosso cérebro Ele é preguiçoso Ele quer ficar na zona de conforto Naquilo que ele tá acostumado Porque qualquer atitude Que ele vai tomar Diferente Vai gastar Energia dele Então ele não quer Então cada vez que a gente consegue Colocar dentro A gente substitui um hábito pelo outro Quando a gente conseguir substituir Um mau hábito Por um bom hábito Pronto O cérebro se acostuma com aquele bom hábito Exatamente E realmente Eu acho que o prazer A gente pode fazer Assim, ter outras maneiras De estimular O nosso prazer Que pode ser Um exercício físico Uma dança Uma música Uma conversa Com alguém querido Então dá pra gente trocar Fora a parte financeira Sim Quanto custa um maço de cigarro? Nem sei Mas deve custar o que? Uns nove reais Nove reais? Custa? Tem fumante no estúdio? Nove reais Nove reais Um maço Um maço Quantos maços vão por dia? Não sei Um fumante Quantos maços vão por dia? Na média Um a dois Um a dois Pra gente chegar no consultório Tá Um a dois Então vamos Se a gente pensar Dez reais Nossa Por dia Uma graninha Uma graninha Já pensou você pegar esse dinheiro E colocar num pote Por dia? Uma poupancinha Que você vai fazer aí Faz essa conta aí por ano Não é? É um estímulo Não precisa esperar do outro Te dar Você falou aquela hora É Que se alguém te desse Se alguém te desse um valor Né? Não Se der você esse valor Né? Que se no momento Não é o valor que você merece Pela vida que você vai ter Pelo menos coloca no dinheiro Então quem sabe Uma hora você percebe O tão importante que você é Muito bem E olha Mira, boa tarde Gosto muito do seu programa Parei de fumar faz oito meses E me sinto muito bem E aconselho todos Tentar não é fácil Aconselho todos a tentar Não é fácil Mas não é impossível Eu aconselho Quem quer parar de fumar Procurar os profissionais capacitados Procurar o CAPS Ele pôs aqui Que tem profissionais muito bons Muito bons lá Aqui é a Giane de Rancharia Beijos Te adoro Parabéns pelo programa Está de parabéns Um beijo pra você E a Giane Que parou de fumar Há oito meses Não volta Não volta Não volta Não volta atrás Você está no caminho certinho Então quer dizer Quem para Que nem a Giane Já está há oito meses Está se sentindo bem Ela começa a ver Acho que os resultados No corpo Como você Em qualquer outro bom hábito Você entra na academia Depois de um bom tempo Você começa a ver os resultados Você não quer parar mais O cigarro também é assim Não ficar preocupado Por exemplo Normalmente se fala Parou de fumar Vai engordar Vai engordar Às vezes E não é sempre Porque está sentindo O paladar das coisas Está sentindo o sabor Dos alimentos Começa a sentir o aroma Dos alimentos As coisas que eu não sentia antes Então por exemplo A Betinha Ela não engordou Porque ela começou a caminhar E agora está correndo Então dá para substituir Não substituir um hábito ruim Por outro ruim Quer engordar Mas pela saúde E às vezes Você estava abaixo Do seu peso Porque você estava doente Porque você não estava No seu peso ideal Porque você não Tinha que chegar lá Não é doutora? Exatamente E uma coisa importante Que é legal a gente frisar Todos os pacientes Que param o cigarro Eles falam Que valeu a pena Parar o cigarro Tem paciente Que se sente melhor Dois dias Depois de parar o cigarro Que já começa a mudar O cheiro de roupa De cabelo Já melhora nesse sentido E mesmo os pacientes Que já fumam Há bastante tempo Que tem um certo grau De comprometimento pulmonar Seja ele na função pulmonar Ou mesmo na arquitetura Quando a gente faz Uma tomografia Um raio-x O paciente pode melhorar sim Restabelecer um pouco Dessa função Fisioterapia respiratória As medicações inalatórias Propostas pelo seu pneumologista Então não é só o paciente Que fuma há pouco tempo Ou paciente jovem Que vai poder ter uma melhora Quando para o cigarro Mesmo aquele paciente Mais velho Que já tem um grau De enfisema Parando o cigarro Mudando o hábito Fazendo o que a gente Propõe ali na consulta Ele pode sim Melhorar muito Tem uma qualidade de vida Bem melhor É isso aí Então ó gente O dia é hoje O recado está dado Cada um cuida Da sua vida Faz o que acha melhor Mas a gente está aqui Para te dar esse conselho Porque a gente Sempre preza Pela sua saúde Pelo seu bem estar Pelo bem estar Da sua família Pensa nos seus filhos Pensa em quem está do seu lado Pensa em quem te ama No trabalhão Que você vai dar para eles Quando você ficar velho No sofrimento Que você pode ter E para hoje Para hoje Com essa besteira É fedido É feio Você fica com mau hálito Suas roupas ficam cheirando Você não sente Mas quem está do seu lado Sente Você pode ter certeza disso Então para hoje É um hábito antigo É um vício antigo Vamos lá Vamos adquirir bons hábitos Na vida da gente Ok? Então recado está dado Não sou mais chata Não vou falar mais disso Só daqui um ano Tá bom? Um beijo Fica com Deus Muito obrigada Pela sua companhia de hoje Meninas Muito obrigada Por terem vindo Foi um ótimo programa Valeu pelas dicas Pelas informações Obrigada Bel Obrigada Mariana Obrigada Valeu Gente Fica com Deus Amanhã tem mais Beijo grande Tchau Tchau Quero respirar Tu cuello despacito Veja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quero respirarte A besos despacito Termo en las paredes De tu laberinto Y acerge tu cuerpo Todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quero firmar Certo